E aí meus kids, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí com mais um episódio de State of the Key, a nossa série de sobrevivência no mundo de zumbis. Se você chegou agora e tá perdido, tem um link no topo da descrição com uma playlist dessa série, ou seja, a listinha pra você assistir do primeiro episódio até aqui que tudo vai fazer muito sentido. Estamos desenvolvendo uma comunidade num mundo de apocalipse zumbi desde o zero. Então a gente passou todas as dificuldades de não ter comida, de não ter remédio, pegamos armas e tudo mais. E agora a gente já tá em etapas bem avançadas e bem difíceis do jogo. Tá num nível bem alto, mas a gente tá bem armado, com uma galera bem forte. Hoje vai ser um dia intenso, porque, bom, quem seguiu a série sabe que a situação aqui está feia, tá? Mas se você caiu hoje aí, clica no link. E mais uma vez, sempre peço, vocês sabem, o YouTube não ajuda o pessoal que faz série de gameplay aqui no YouTube. Então se você gostar desse vídeo é muito importante que você deixe seu like, você deixe seu comentário. Esses dois são muito importantes, que mostram engajamento pro YouTube. E mais importante que isso, compartilhar, porque vocês me ajudam a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Lembrando que estamos a caminho de fazer um novo Patiflix. Sim, porque eu já recebi aqui um exclusivão de Playstation, que a gente vai jogar logo menos, assim, caiu o embargo. Tá bom? E aí é top esse outro jogo, viu? Enfim, vambora, porque hoje é dia de Patiflix. Estamos na tela de loading aqui, né? Eu sempre espero pra começar. A gente tá voltando exatamente no último ponto que paramos. A gente tá com um sobrevivente não contundido. A gente precisa achar remédios, porque senão a coisa vai ficar realmente muito complicada pra gente. Certo? O Joey tá bem, o Joey está bem armado, só que o Joey tá sem remédios e sem... É, aí eu preciso ali pegar. Acabou o estoque de remédios, a gente tá com poucos materiais, a gente tem bastante munição e bastante comida. Pelo menos alivia a gente, a gente sabe que ninguém vai morrer nesse meio tempo. O que a gente vai pegar aqui no momento é... Eu já arrumei o carro, então eu tô tranquilo. É aqui que eu consigo pegar. Eu vou pegar dois lanchinhos e... Três medicamentos. Beleza? E vamos continuar avançando. Bom, o objetivo de hoje a gente vai começar procurando mais núcleos pestilentes. A gente tem duas torres pra explorar, essas duas... Nossa, mas aqui? Aqui é, porque tem esse meio do mato. De resto tá tudo explorado. Então a gente precisa dessas duas torres e as duas vão liberar provavelmente os últimos núcleos pestilentes. É por isso que a gente vai focar nessa, tá? Primeiro, ela tá mais perto. E se eu achar combustível, aí eu já emendo e já vou na outra. Nossa, inclusive, eu acho que eu vou pegar o combustível e vou colocar no porta-malas do carro. No porta-malas do carro. Porta-malas do carro. Isso mesmo. Tá com bastante combustível mesmo. Então eu vou colocar um lá no porta-malas. E a gente garante que a gente talvez consiga fazer os dois de uma vez só. Certo? É entrar no núcleo e arregaçar de bala. O Joe é o nosso melhor personagem. Cara, tem bicho pra lá. Eu vou embora. Eu vou ignorar o pessoal da base e cuida dele. Ele é o nosso personagem mais forte. Ele atira bem. Ele luta bem. Mas ele tá indo sozinho. Isso nunca é uma boa ideia. Vai ser uma noite tensa. Mas a gente vai meter o louco mesmo. A gente vai sair à noite. Por quê? Porque além de tudo também o Joe é um personagem furtivo. Então a gente consegue tranquilamente passar sem ser visto. E a gente tá indo com o nosso caminhão de guerra. E vamos embora. E sozinha é sempre muito ruim, né? Sempre quando você vai em 2, 1 consegue te proteger e tal. Mas como estamos indo pra cima dos núcleos pestilentes. Talvez valha a pena eu tentar fazer isso furtivamente. É muito arriscado mesmo. Mas mais importante que tudo. Eu preciso antes de mais nada. Aliás, é verdade. Eu preciso voltar com medicamentos. Então o meu objetivo aqui hoje vai ser revelar essas duas torres. Certo? Que sozinho não deve dar tanto trabalho. Se o plano não fugir muito do controle não deve dar muito trabalho. Certo? E sozinho é bom que o zumbi não vai me pegar no alto da torre. Tá? Então esse é um caminho seguro a seguir. Vamos com cuidado. Beleza. Virou. Partiu. Não vai me pegar. Por que não é que essa tal dessa torre eu não tô sabendo identificar onde ela tá direito. Tem umas casinhas por aqui. Não tô entendendo. Ué. Não tô entendendo. Ué, gente. Não tô entendendo. Caraca, bicho. Eu não tô entendendo. Vou achar a estrada. Tá pra cá. E vão avançar um pouco mais pela estrada. Talvez da cidade eu contiga achar o que eu quero. Que é um caminho pra ir até ali. Que é um caminho pra ir até ali. Delegação de polícia. Tá aqui. Interessante. Não, mano. Tem essas montanhas. É isso que eu não tô sacando. Vamos circulando pela montanha. Vai. Uma hora eu vou ter que achar uma brecha aqui. Meu medo é meu carro atolar. Que nem acabou de acontecer. Então, isso aqui não podia ter acontecido, mano. Então, esse é o problema mais grave que podia acontecer comigo. Eu parar no meio do nada, sozinho. E meu carro atolar. Não vai sair de jeito nenhum mesmo. Sério, joguinho. Esse é o melhor carro que eu já achei até agora. Boa, 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 boa. Beleza, conseguiu exatamente o que eu precisava. Então, tá tranquilo. Aqui tem um caminho pra subir. Beleza. Ah, mano. Mas cadê a tal da torre, velho? Aqui, achei. Mano, mano, foram momentos de muita tensão. Meu carro preso ali foi um negócio que não passou uma agulha. Apesar de que eu já tinha achado um carro na região ali, qualquer coisa, né? Tô procurando o núcleo pestilente, vocês sabem, né? Mais um caminhão militar. Um inchado, né? Que é o boomerzão. Hordas. É o último, velho. É o último, mano. É o último, velho. É isso aqui. Se a gente acabar com isso aqui, a gente acaba com todos os problemas com os núcleos pestilentes. É difícil, mas não é impossível. Eu tô sozinho. É um risco. E eu vou arriscar. Torce por mim. Se você acredita em mim, já manda aí no chat. Patife, eu acredito. Patife, eu nunca duvidei. Patife, eu tô com você. Aí depois, caso dê errado, aí você fala, ó, Patife. Eu pensei que ia dar errado, eu só falei pra não te desanimar. Tá bom? Então vamos fazer esse é o nosso trato do vídeo de hoje pra eu saber que vocês estão assistindo. É o último, velho. O último vai ser o único que a gente vai fazer sozinho. Vambora. Um bom líder faz o que o Joey tá pensando em fazer aqui, né? Resolviu o problema. Ele mesmo. Ai! Aquilo ali é um problema que eu não quero enfrentar sozinho, não. E aí, eu quero ter um problema que eu não quero enfrentar sozinho. Um, só um, mais uma coisa mais um dos de hoje e a cidade vai ser segurança. Um, só um, mais uma outra coisa. Deixei ele grudar de propósito Pra poder descer e pegar ele aqui É agora, manos Dorçam por mim Um, dois, três, são quatro, são cinco Aqui Um, dois, três, são quatro Nossa base está vendo melhor e melhor Um, dois, três Eu preciso me levar Eu tenho um pouco Quando Eu estou tão em cima Bom dia Você tem o trabalho feito. Obrigado, amigo. Obrigado. Beleza, mano. Foi uma rajada de tiro, velho. Ainda bem que eu aprendi a destruir esse bagulho, mano. Eu acho que eu acabei esse objetivo, velho. Vamos lá. Definir o legado da sua comunidade? Como assim? Com a ameaça da patch eliminada, sua cidade e um líder estabelecido, agora sua comunidade tem a oportunidade de deixar um legado permanente para o mundo. Vá atrás dos objetivos do seu líder para definir o legado da sua comunidade e deixe sua marca na história. Como assim, mano? Como é que... Como assim, um legado? Eu não entendi, mano. Está todo mundo muito machucado, velho. Eu preciso dar um jeito só de levar medicamento. Antes de ir embora, então, a gente pode ainda tentar fazer esse corre aí para a base, né? Levar medicamento, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu estou muito nervoso. Eu acho que vocês também estão, velho. A gente acabou com todos os núcleos pestilentes. Eu estou muito feliz. Será que eu posso pesquisar novos territórios já, como eu acabei por aqui? É isso que eles estão falando? Desse negócio de legado? Eu não sei. Eu vou lá na minha base e vou ver o que está acontecendo, mas não ficou muito claro exatamente o que eu tenho que fazer, tá ligado? É um líder estabelecido. Agora a sua comunidade tem a oportunidade de deixar um legado permanente para o mundo. Vá atrás dos objetivos do seu líder para definir o legado da comunidade e deixe uma marca na história. É, no momento o líder é ele. E é isso que eu não estou entendendo. Que objetivos que a gente está falando? Não sei. Vamos terminar de lutear aqui e vamos procurar uma farmacinha para levar remédios, velho. Eu não sei qual que é a parada. Eu não sei se o jogo tem um fim ou não. Mas eu tenho um objetivo muito grande agora, que é o de levar remédio para a minha comunidade. Aqui eu já vim. No caso, por tudo aqui eu já passei, né? O que eu posso fazer agora é ir lá naquela última torre. Não, essa torre aqui, foda-se. Já mostrei tudo. É, eu tenho só as casas do mato ali para liberar. É, mano. Eu realmente não estou entendendo mais o que eu tenho que fazer, não. Objetivos externos. Pessoa perdida, armas. Aqui estão todos enclaves. Problemas locais e atividade sobrevivente. Eu tenho dois objetivos aleatórios aqui também para fazer. Essa aqui eu já fiz, essa torre. Não estou entendendo, não. E o pior é que eu não achei mais farmácia. Vocês perceberam, né? Eu não sei se eu estou olhando errado, eu não sei qual é que é, mas eu não achei mais remédio. O certo talvez era eu lutear tudo, né? Lutear todos os lugares. Olha, uma farmácia abandonada. Aqui, ó. É isso que eu quero. Aquela farmácia ali mesmo. E ali, consequentemente, a última torre. Então, quer saber? Eu vou nessa última torre e já vou pegar aquela farmácia dali. Deixa eu só ver. É, eu vou ter que esperar vir do rádio, né? Alguma coisa. Ou esperar talvez o dia amanhecer. Talvez o dia amanheceu. Talvez a gente pode procurar uma outra cidade. Deixa eu guardar os bagulhos mais pesados. Combustível chego. Já deixei preparado para uma fuga que se fosse necessário. E a gente vai descer agora. Eu vou matando todos. Caguei. É, essa é a última torre. Marcar as coisas da região. E pegar aquela farmácia abandonada e ir embora, velho. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no jogo. Mas eu, entre aspas, vinguei. Livrei a cidade do maior problema, né? Que era a peste e que era a doença. E ela mata mais que zumbis. Porque é aquilo, mano. No mundo de zumbi, você aprende a conviver com zumbis, né? Você vive ao redor daquilo. Não vai ter muito como se livrar disso, né? Agora, se você se livra da fonte da doença, né, mano? Aí realmente existe uma esperança na humanidade de se reerguer. Por mais difícil que seja, né? Acho que... É óbvio que não é fácil você reerguer uma sociedade, mas... Existe uma esperança, mas no momento que você acaba com o que começou tudo isso, né? Larguei os zumbis, foda-se. Larguei até eu marcar tudo, eles arrumam uma distração. Meu carro tá por ali também, qualquer coisa eu desço sentando a bala em todo mundo, foda-se. Ah, vamos lá. Modo observação. Tem um carro. Tem um açougue. Uma casa, uma garagem. Outra casa. Uma garagem. Mercadinho. Outra garagem, meu Deus. Casa verde. Verde. Uma ambulância. Um armazenzinho. Um outro armazém, só que esse grande. Barracão do depósito. Tem bastante coisa, hein, mano? Docas. Armazém. Armazém pequeno. Mais um lugar. Aqui. Mais uma dispensa. E aí, acabamos as torres. Por que essa torre ainda tem? Acho que eu deixei coisa pra trás. Eu me empolguei tanto na hora que eu achei o último foco de infestação. Bom, vamos lá. Nosso foco. Farmácia. Tá aqui perto. Descer na rua. Vamos lutear isso aqui. Vou dar uma loja de armas, provavelmente, né? Mas, no momento, a gente não precisa disso também, não. É um depósito. E aí, vamos lá. Eu não posso fazer isso. Eu não acho que eu posso ir muito longe sem o arrasto. Não dá, não dá. Se eu ficar aqui arriscando com ele cansado, vai ter um colossal aqui do meu lado. É aqui a farmácia, é aqui mesmo. Eu estou arriscando mesmo. Tem um colossal aqui, mas eu preciso muito fazer isso aqui. O colossal está nascendo. O colossal está por aqui. Eu estou vivendo perigosamente. Eu estou vivendo perigosamente. Eu estou vivendo perigosamente. Muito zumbi, velho. Muito zumbi. Está falando para voltar para a base agora. Volte para a sua base para comemorar a sua vitória contra a peste sanguínea. E comemoração no mundo de zumbis é sempre perigoso, hein, mano? Eu estou vivendo perigosamente. Eu estou indo longe com tudo isso. Vamos só embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Está amanhecendo o dia. Independente do que acontecer agora, eu acho que a gente está num... Estou fazendo o caminho mais longo. Está num ponto bem... bem... consistente do jogo, me parece, né? Eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se agora é a mudança de cidade, se é uma mudança opcional, se eu vou zerar mesmo com as infecções. Eu não sei. Eu não sei qual é que é. Infestações, né? Porque as infecções acabaram mesmo. Deixa ele colar aqui, vai. Ele vai colar na minha porta. Oitavo dia. Tem a galera pra falar aqui agora, né? Falei com um membro da sua comunidade sobre a eliminação da peste sanguínea. Ah, pode ser qualquer membro agora. Chama um novo começo a essa missão. Beleza, essa porta aqui tava muito bem aberta, barra fechada. É assim que a gente gosta. Agora que a peste sanguínea não é uma preocupação, devemos receber mais pessoas da nossa comunidade. Concordo, mas temos que cuidar com quem recebemos. Tem muita gente ruim lá fora. Empoderada, minha moral. Bom, aqui eu posso trocar de personagem por enquanto. Como é que eu tô de medicamentos? Tenho três, velho. Um deles eu consigo curar. Definir o legado da sua comunidade. Mano, o que é definir o legado da minha comunidade, mano? Não faz o menor sentido isso. Bom, eu sei que eu preciso curar mais alguém, certo? Então, é o seguinte. Vamos guardar as coisas com o Joker, ele tá cansado. A arma, no caso, que eu tô falando, né? E... Vamos produzir mais munição. E vamos trocar. A privada e sua sala de rádio para mais avançadas. Então, mas isso aqui é um problema, né? Porque eu não posso tirar isso aqui e eu não posso melhorar porque eu preciso de força. Então, eu não sei o que fazer. Os negócios de dormir não dá pra melhorar. Isso aqui é o aumento do armazenamento das paradas, então eu posso colocar uma estante dessa. Tá, deixa eu só ver uma coisa do Joe. Quando eu coloco o líder aqui, Ele estabelece a paz através da força. Construa um arsenal e destrua todas as ameaças. Bom, aqui tá certo. Vamos, por enquanto, curar o Vince, velho. Vai ser caro em questão de recursos, mas me falta um pouco de opção, na real, do que fazer. Líder militar, quem tem o poder, manda. Construa uma academia de luta. Ok, mas como é que eu vou construir uma academia de luta? Não tem onde construir uma academia de luta, velho. Se eu destruir alguma coisa. Mano, será que eu tenho que pegar uma base maior, velho? Deve ser isso. Eu tenho um monte de... Influência. Eu tenho 3.500. Será que eu tenho que pegar aquela base gigantona lá, velho? Não é esse aqui. Provavelmente não é esse de 1.500, não. Para tomar é necessário 3.500. Tem um depósito à prova de fogo, 3 estacionamentos, uma oficina, 2 espaços grandes e 5 espaços externos pequenos. Então, são 7 espaços. Enquanto na minha base, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Me parece ser a melhor base que tem, né? Aqui já aparece. Essa aqui, custa bastante. 3.500, mas eu tenho. Cabe 8 pessoas. 1.500 e cabe 6. É, só pode ser aquela ali mesmo. Aquela ali é a minha primeira. Então, é isso aqui, mano. A gente vai nessa base aqui pegar esse bagulho. Deixa eu curar o Vince. Acho que isso vai ser uma parada fundamental. Esses caras estão bem. Eu não vejo a minha própria ir por aqui, não é? Escute, antes de irmos, eu só queria dizer obrigado por tudo que você fez. Nós definitivamente acolhamos essa oportunidade. Podemos usar alguns novos alunos. Tá, a gente perdeu um negócio. Pra definir o legado, eu preciso construir uma academia. O que eu poderia muito bem fazer... Mano, isso é uma outra opção também. Eu posso muito bem destruir alguma coisa. Tipo, a oficina que eu não tô usando. Ou sei lá, um dos quartos. Não dá pra destruir isso aqui. Ah, mas eu não sei se a academia é das grandes, né, mano? Isso que é o problema. Eu queria poder ver as construções, tá ligado? Não, mano, vamos fazer o certo, tá ligado? O que o jogo quer é que eu pegue o outro lugar lá. Provavelmente. Então a gente vai lá pegar ele. Tem carro, tem combustível. Deixa eu só pegar uma arma aqui. Não faz sentido mais andar sem arma, né? Eu tô bem, tô com bastante arma. Consigo consertar elas e tal. Por exemplo, é essa daqui. Vamos arrumar essa aqui. Vamos de dozeta. Vamos de escopetola. Eita, moleque. Essa escopeta é irada, hein? Quem é que tá de arma? Uma faquinha oriental. Beleza. Acabou o estoque de remédios. Novamente, né? Se tá aí uma coisa que durante o final do jogo faltou foi remédio. Mas é a vida. Vamos lá. Pegar a maior base do jogo. Existe uma chance de eu só fazer aquilo ali e concluir a missão. Mas como eu não sei qual que é o destino disso, é melhor eu pegar... É melhor eu fazer direitinho, né, mano? É melhor a gente jogar direitinho. Nossa, tá lotado de zumbi aqui, velho. Ainda bem que eu vou pegar essa nova base. Porque só por Deus, irmão. O bagulho aqui tá louco, ó. Nossa, pior que provavelmente eu vou ter que limpar essa base, né? Agora que eu me liguei. Aqui sozinho é um puta erro. Malvinho se manda bem, mano. São três vagas, né? Eu tenho dois carros, então tá tranquilo. E aí, perdemos material. Puta, que cabaço, velho. Pior que pra construir essa academia aí... É que eu acho que... Por isso que eu tô indo pro maior. Porque pode ser que a academia seja no lote grande. E eu não vou destruir meu arsenal. Porque é um puta trabalho construir ele, tá ligado? Não vai ser fácil limpar essa nova base sozinho. Mas se tem alguém que é capaz... Ai, mano, eu não peguei nada com ele, né? Eu não peguei remédio. Eu não peguei nada. Puta, que erro. Vacilei, hein, mano? Dei mole. Tem um musko ali. Posso vir aqui depois pegar esse musko ou pode ser o terceiro carro da garagem. E aí, mano? Cabendo oito pessoas, né? Amplia mais ainda. A gente pode recrutar mais seguidores. O que é bem legal. Eu gosto disso, velho. Esse é o lugar, mano. Mano, olha esse pico, velho. Achei top, hein? Eu tenho que explorar quatro áreas dele, mas não tá me parecendo ter nenhum lugar pra explorar. É, a base mais cara do jogo, né? Opa. Andar de cima, beleza. Tem que dar o zoom pra aparecer. Perder mais um grupo de aliados. É porque eu tinha missão pendente com esses caras e eu não tava fazendo nenhuma. O local da base pode ser tomado. Ai, eu preciso de oito pessoas? Mas como que eu vou pegar oito pessoas se só cabe seis no meu negócio? Eu não tinha entendido isso. Puta, que merda, hein, mano? E é realmente legal o lugar. É realmente legal. Mas a gente precisa recrutar mais pessoas. Caraca, pior que agora sumiu a galera. Eu vou ter que ir nos enclaves e vou ter que recrutar uma galera, mano. Nossa, que trampo, cuzão. Aí eu rodei, mano. Caraca, que bagulho embaçado de fazer. Bom, vamos ver opções de base que temos aqui ainda. É essa, né, velho? Essa tem que ser a base mesmo. Essa é aquela da cidadezinha que é pequena. Não, essa é a base que eu quero. Eu não tinha me ligado que eu preciso de oito pessoas. Aquilo ali eu preciso de mais uma pessoa também? Não, então é isso. Tem que descolar mais gente. Agora, o único enclave que tem gente ainda é aqui. Então, o que eu posso fazer é ir até ele. Eu vou ter que sair daqui e vou ter que ir lá recrutar aquela galera. Tem um carro aqui perto, mano. E obviamente que eu saí sem combustível, né? Esse maluco tá muito porradeiro. Acabou com o meu carro mesmo, porque eu não sei se aquele carro ali tá quebrado. Eu não sei se aquele carro ali tá quebrado. Eu não sei se aquele carro ali tá quebrado. Nossa. Ele tá muito forte, velho. E esse maluco era um dos fraquinhos, né? No começo. Ele não era um dos mais fortes, não. Ele ficou muito forte, velho. Beleza. Abasteci. A gente vai passar por essa estradinha de fora aqui, até mais ou menos lá na frente. E eu vou tentar recrutar o pessoal. Parece que alguém estava com fome porque o monte de comida desapareceu. Acontece, mano. Bom, a gente já decidiu a base que a gente quer. A maior base do jogo, eu creio que ali é o caminho pro fim. A gente tem que construir a academia do maluco. E a gente vai precisar de... Ah, nossa, velho. Sério que eu zoei o carro? Ainda bem que lá é mecânica. Talvez eu dê sorte e encontre um... Encontre um negocinho de consertar o carro. Eu vim matando muitos zumbis. Aí saiu a porta, por exemplo, de colocar. Que merda. Mas eu vou desviar, né? Até lá. Depois devia ter kit também. Tem mole. Então é isso. A gente profissionalmente precisa pegar a maior base do jogo. Pra aí sim a gente poder fazer a maior missão. A gente está... É um jogo de comunidade de sobrevivência no modo zumbi. Faz sentido a gente ter que ser a mais foda dentro das comunidades. Então realmente tem lógica isso. E aí a progressão foi bem... Parcial, né, mano? Isso foi gostosinho, assim. A gente vai vendo a dificuldade aumentar. Tem alguns personagens que ficam muito fortes. Outros nem tanto. Mas já é interessante. Ah, está mandando tiro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Outro ferro, mano. É o terceiro ferro, já. Mano, a mina se travou, velho. Que imbecil, mano. Eu tentei, mas ela se prendeu ali. Ela ficou reunindo todos os zumbis nela. Será que toda missão salva? Bom, essa aqui eu estou com cara de que bugou essa missão. Essa é a verdade. Porque veio três ferais pra cima dela. Ela se prendeu num canto que ela não conseguia sair. Aí é foda. Aí não tinha o que eu ia fazer, não. Não seja um estrangeiro agora. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem um colossal ali, velho. Eu vou puxar ele aqui pra dentro pro NPC matar ele. Vamos lá. 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 Tá foda Eu tô sem munição, tô com um cara só E agora ainda preciso salvar a minazinha ali Se tiver um colossal Ou alguma coisa assim, eu vou só largar ela pra morrer Não vou nem me arriscar não Tá muito perigoso, mano Eu não tenho nem remédio na minha base Eu não posso encarar essas tretas que eu tô encarando Nossa, tem que ir em vários lugares, mano Tem que ir, mano, eu não vou conseguir ver essa missão Ei Converse com o Chelsea, eu preciso falar com ela Eu tô desesperado porque eu preciso achar coisas, eu preciso achar material, eu preciso achar tudo Se você voltar comigo, eu posso entrar e convencê-las a serem razoáveis Eu não vou voltar, eles estão um pouco se deixando, vocês estão mortos ou vivas Então o que você acha de se juntar a nós? Boa Falta uma cama, mas eu não tenho opção Vai ter que ficar faltando cama enquanto eu precisar de recrutar pessoas, né Vou precisar colocar oito pessoas na base pra ir pra outra Tá, agora eu tenho que contar pra ele E eu podia ver se ele não quer se juntar a minha base também, né A única merda é a parada do medicamento A parte boa é que eu não, eu não tenho, ninguém mais sofre de peste, né Então a gente economiza medicamentos com isso O estado do meu carro tá se arrastando, não é mais um carro, é um É um Playmobil Só pra ele ficar tranquilo também, né Recrutar seguidor Ah não, mas é seguidor, não Conte para a Olly Ah, é o Olly Puta, pior que eu recrutei ele, eu gastei 100 pontinhos de burro A Chelsea tá vindo, mas deixa de ficar com a gente Tenho certeza que não é nada pessoal Ele vende alguma coisa que me interesse Bicho, eu vou comprar um Ah, nem dá, tem que comprar todos Não, comprei três Porque eu tô muito fodido Vambora, como eu tô de influência, né 3.490, né Gastei mais do que eu podia Porque agora eu não tenho mais pra base Mas beleza Eu vou pra base Porque o carro tá todo cagado E eu preciso fazer a gestão De management Eu preciso esperar alguém me ligar Minha faca quebrou Preciso ir embora, mano Acabou Acabou minha aventura solitária aqui com Bom, a gente tem dois brothers recuperados Eu precisar que ele, apesar de recuperar Tá cansado agora, né Ele vai chegar e vai bater o sono nele Será que eu tenho agora a opção de fazer as coisas só de dia? Isso é bom, né, mano Parar de fazer os trampos à noite Olha, de dia é tão gostosinho de jogar Nossa senhora Nossa senhora Quero muito pegar aquela cidadezinha do canto do mapa, véi Tô bem empolgado com ela Tem bastante coisa pra explorar Bastante material pra pegar Será que a gente tá voltando um pouquinho mais Quem pediu ajuda? Tá, talvez a gente possa fazer mais esse corre ainda antes de parar, né Porque pediu material Eu tô com o material na mão Tchau, tem um ferro lurking por lá Ai, socorro gente, socorro gente, alguém me ajuda Mano, vai dar merda Tem um grandão por ali ó, tem um colossal Preciso trocar de arma urgente Guarda você, cadê, 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 cadê Scar, cadê Scar Looks like it's time for you to die now That was loud Ele tá muito empolgado, velho Vai, finaliza, pelo amor de Deus Maldito Tá, tem mais uma missão pra fazer aqui Mano, olha isso, velho, é muito bicho ao redor Meus queridos, é o seguinte A gente vai parando por aqui Se você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio Não deixa de seguir a playlist também, de curtir esse vídeo Pro YouTube te notificar do próximo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu já vou começar a gravar o próximo imediatamente Então daqui a pouco ele tá no ar Tamo junto, um beijo, é nóis E tchau